E quando a gente fala, às vezes, da maternidade, talvez esse espaço, dessa carência vai de algumas mães, dessa realidade, desse lado mais humano, a gente sempre pensa nisso. Ah, um puerpério, a gente pensa numa mãe com uma criança pequena, uma mãe que tá com uma criança ali de dois, três anos, correndo atrás, que não consegue socializar. Sim. Você tá numa outra fase agora. Sim. Tem público pra isso também? Essas mães também têm essa carência? Tem. Tem muita. Muita carência da adolescência. Porque a adolescência, né, você pensa assim, quem fala sobre a adolescência? Você pensa assim, quem fala sobre essa idade de pequenininho? Você tem várias pessoas. Sobre a adolescência é difícil. As pessoas não falam. Desculpa, a Luciele veio aqui, ela tá com uma menina, e ela tava falando pra gente sobre o luto que é, né, o perder essa criança e se transformar. E ela falou, Paola, é um negócio assim, né, que mexe muito com a gente. E ninguém fala sobre isso. Por que é isso? Porque parece que esse lugar de desabafo, de sofrência, se eu não sei o seu nome, é ali, né, nas mães de crianças pequenas. E aí você percebe que talvez as mães de crianças pequenas, que tinham a idade das suas, foram te acompanhando. Foram. E vivendo essas dores, sei lá, junto com você. Sim, com certeza. Eu tenho várias, várias leitoras desde o comecinho. Aí tem leitoras que aí você posta um texto, né, sobre adolescência, ou um vídeo sobre adolescência, aí vem chegando mais novas. Aí vocês, né, eu leio, ah, não, tem muita coisa sobre adolescência, mas muito do lugar do profissional. Não tem ninguém que fale sobre a vida da mãe, o que a mãe do adolescente sente, sabe? É o que eu mais vejo, tanto que eu falei psicóloga, psiquiata e tal. Eu tô seguindo dessa fase, assim, de adolescente. Já? Tô atrasada, hein? Eu tô. Não, eu sigo, mas porque eu acho que tem muitos comportamentos que a gente trata hoje, que lá na frente a gente vai... Eu perguntei pra Therese quando é que tem que começar o livro. Vai tá mais aflorada. Não pode ler, não pode ler, pode ler. Já? Você já leva, já vai ler. Vocês trocam, lêem as duas. Não, sim, posso falar, é verdade, porque eu acho que muita coisa que a gente faz hoje, lá na frente, a essência, tipo, fica um pouco maior, entendeu? Então a maneira como a gente conduz hoje, ali a gente vai ver essa coisa de ser amigo. Porque, assim, o que eu quero da Helena é ser amiga, mas a linha é muito tênue entre o respeito, a maternidade, o medo e a amizade, entendeu? É tudo ali muito embaranhado. É, eu sinto, assim, eu sinto que o Matheus, ele me tem, me fala todas as coisas, todas, né? Me fala as coisas, coisas bem íntimas, assim, dele, sabe? Que amigas minhas falam, o quê? Ele te falou isso? Falou. Mas eu tenho também esse lado, assim, olha só, eu sou sua mãe, entendeu? Então, né, óbvio, não, motivos do não, mas eu falei não é não. Então, acho que essas coisas são muito importantes, e é o que você falou, é uma construção, né? Se você lá no começo, né? E eu sempre falo sobre isso, por isso que eu não tenho problema de falar aqui abertamente. Se você vai muito para esse lado, de um extremo, do não pode falar não, você tem outras maneiras de falar com a criança, sabe? Umas coisas muito extremas, que eu acho muito extremo, você vai muito extremo para um lado, não adianta você chegar na adolescência, você querer ter o controle, você não vai ter, entendeu? Então, acho que você tem que ir ajustando, né? E pensando lá também, pensando lá na frente, né? Então, né, essa questão, assim, do respeito, eles pedem limite, eu sinto muito isso, sabe? A criança, não é que você está dando limite, que você está sendo, né, óbvio, né? Pelo amor de Deus, estou falando aqui, nada disso, violência física, nada disso, mas, assim, eles pedem limite o tempo todo, né? E aí, se você não dá limite agora, primeiro que eles não vão se sentir protegidos, eu sinto isso, as crianças não se sentem protegidas, não se sentem queridas, não se sentem... Elas precisam desse... Eu sinto que elas precisam desse contorno, sabe? Assim, eu acho que igual o rio, sabe? A margem do rio, eu já até escrevi sobre isso, né? Que você, o rio, a margem, ela vai levando o rio, assim, né? E se a gente não for margem para eles, eles iram ao lago, né? E aí, eles ficam parados, e aí eles não conseguem caminhar, sabe? Então, eu tenho muito isso, assim, na educação dos meninos. Não tenho nenhuma preocupação, até a gente estava agora na viagem, aí o Matheus falou assim, né? Menino, ele é tirador de sarro, tudo, ele estava... Ele precisava pegar o voo, tudo, eu falei assim, Matheus, já está na hora, vem se arrumar, tal, vem arrumar suas coisas. Ai, mãe, me ajuda aí, sabe? Ele fala rindo, porque ele sabe que eu não permito. Me ajuda aí, vai, liga o chuveiro. Eu falei, Matheus, pelo amor de Deus, vai, seja homem, vem aqui, arruma sua mala, vem, não sei o que. E ele arruma a mala dele, ele faz as coisas dele. Então, porque é uma coisa que eu sempre achei importante, né? Ele tem que fazer, ele tem que dar conta de todas as coisas dele. Não posso ser aquela mãe que fica lá arrumando a coisinha, dando... Não sou essa mãe. Leve o leitinho na cama, acho que você tem que... Você dá carinho de outras formas, sabe? Mas eu acho que se a gente vai fazendo, vai construindo isso, tem uma... Sabe, a criança, ela sente. Não, faz sentido, né? Minha mãe está falando disso agora, mas... Essa é a construção. Agora não adianta nada você vir para um extremo, né? De não, não, não pode falar não, não pode isso, não pode aquilo. Aí depois, lá na adolescência, você querer estabelecer alguns limites. Porque daí escapa, né? Sim.